nesse assunto não, mas só vou contar da história da baleia e aí eu tava pescando, pescando, pescando eu tenho um hook, pra quem conhece o caiaque é grande ficou muito pequeno o caiaque, ficou muito pequeno só vi aquele negócio preto aquela mancha preta crescendo debaixo do barco do caiaque corri rápido, fui lá puxei o cabo, puxei a âncora e os meninos do barco que estavam próximos, começaram a rir eu fui e joguei o cabo pra perto deles mas acabou a coragem acabou a pescaria, eu tive que ir embora a melhor pescaria do mundo mas naquela hora ali você falou negativo depois vocês vão saber a história de Doreste também